A Casa da Mãe Aparecida, ela olha com carinho por todas as faixas etárias. Todos são devotos, todos são filhos da Mãezinha do Céu. Desde os nossos pequeninos até os nossos queridos idosos. A gente sempre quer ser uma mensagem de esperança, uma mensagem que realmente comunique as bênçãos de Deus e a presença de Nossa Senhora Aparecida. E para falar de algo novo que surge também neste carinho que o santuário tem por todos os devotos e olhando de uma forma carinhosa para os nossos pequeninos, os nossos devotos mirins, a gente acolhe aqui a querida Raquel Godoy. Ela é responsável pelo conteúdo da revista Devotos Mirins e vai partilhar conosco este produto novo e especial que o santuário oferece aí para as nossas queridas crianças que desde o colo de suas mães chamam Maria de Mãezinha do Céu. Bom dia, Raquel. Uma alegria mais uma vez ter você aqui conosco. Bem-vinda ao Benção da Manhã. Eu que agradeço essa oportunidade. Fico muito contente de vir aqui. Que bom. Muito bom. E final de semana eu tive a alegria de estar com a sua mãe. Ela participou do nosso retiro quaresmal lá no Hotel Rainha. Belezinha. Foi um momento muito feliz. Mãe gosta de falar dos filhos, né? Te garanto. Ah, ela falou de você várias vezes. Isso é muito especial, né? Ela adorou o retiro. Que maravilha. Leva mais um abraço para ela lá. Como surgiu, Raquel, esta ideia de fazer um livro para as crianças trazendo aí passagens bíblicas? É. Na verdade, hoje a gente está lançando o quinto livro. Sim. Com passagens bíblicas. E esse projeto surge quando começam a surgir as fachadas do Santuário Nacional. Então, os dois primeiros a gente contou as passagens bíblicas que estão, sobretudo, na fachada norte, para que a criança pudesse vir ao Santuário Nacional e entender o que ela está vendo ali na fachada norte. Depois, agora, a gente já tem data, felizmente, para a bênção inaugural da fachada sul. Sim. Mas a gente tem dois livros da fachada sul. E a gente já lança um spoiler, né? A gente lança esse livro que chama A Jornada pela Criação do Mundo, que vai falar de Gênesis, mas que vai estar esse mosaico na fachada leste. Sim. E esse livro, Padre Camilo, ele é interativo. Então, quando a criança recebe, ela também recebe na casa dela figurinhas e ela vai completando o livro. Vai preenchendo. Daí o pai, às vezes, fica preocupado. Fala, mas eu vou ter que comprar figurinha, vai faltar figurinha. Não. Quando vem o livro, a criança participa do projeto Devotos Mirins e, mensalmente, vai ganhar uma das cartelas. E, até o final, ela vai preencher todos. Então, não é um problema isso para os pais. A gente acha interessante porque a criança entende o que está acontecendo na fachada do Santuário Nacional. A criança começa a aprender a apreciar a arte, mas ela, sobretudo, entende a palavra de Deus explicada na linguagem para ela. Claro. E, para aquelas pessoas que perderam os primeiros, aqui tem um QR Code e quem ganha esse livro vai ganhar os quatro primeiros. Toda a coleção. Toda a coleção. Isso é bastante importante. Porque a criança fala, ah, eu entrei agora, eu fiquei sabendo agora do projeto, eu queria os outros. Então, aqui a criança vai ter acesso, a família vai ter acesso, né? Porque o projeto Devotos Mirins, ele vem para auxiliar as famílias na educação da fé das crianças. Perfeito. Eu sempre falo, é muito sério educar na fé uma criança, né? É uma grande responsabilidade, né? Muito mais do que textos ou mesmo a fala ao pé do ouvido, as imagens ensinam, né? A imagem catequisa. E a criança gosta de ver, ela gosta de tocar e participar. Como você orientaria, então, Raquel, os pais, né? Ao receberem este livro ilustrado, né? Trazendo aí passagens bíblicas, que quando elas vierem ao santuário, o próprio pai e mãe vai poder mostrar, olha, lembra aquela figurinha que a gente colocou, aquela imagem que a gente viu? Olha, está ali, está aqui na casa da mãezinha do céu. Como os pais podem dar esses passos acrescentando, né? As próprias figuras dentro aí do livro. Esse livro é interessante porque como cada mês ela recebe uma figurinha, ela não lê uma vez e deixa lá e esquece. Sim. Ela, todo mês, ela vai reler e entender aquilo. O Gênesis, ele vai falar da criação do mundo, mas ele vai falar do grande amor de Deus que nos fez filhos dele. E esse grande amor, ele não é entendido de uma vez por todas, né? Então, aos poucos e cada mês a criança vai entendendo esse amor, a criança vai vivenciando uma experiência de fé, né? Então, tanto vendo lá, quanto sabendo das histórias, hoje o pai pode ter tudo no celular e ele pode acompanhar a fachada olhando as figuras, né? E como é importante para a criança esse material palpável, né? Ela tocar. Às vezes, ver no celular, mostrar no celular não encanta tanto. Mas ela tocar e participar. E a cada mês, ao colocar uma figura, isso vai se tornar uma memória no coração dela, né? Ela vai guardar aquele registro. E a importância dos pais e das mães. Hoje, a gente vive uma educação da fé também meio terceirizada, né? Joga para a catequese, para um outro movimento da comunidade. E alguns pais e algumas mães, infelizmente, não assumem o papel primordial. Eles são os primeiros catequistas de seus filhos. É eles que têm que trazer no coração essa primeira necessidade e compromisso de semear a semente da fé no coração das crianças. E este livro pode ajudar muito as famílias a recuperar essa missão da catequese dentro da casa. Sem dúvida. Esse livro e a revista Devotos Mirintes. Porque para você receber o livro, você faz parte do projeto e recebe todos os meses a revista. Recebe o livro e recebe a revista. Às vezes, o pai fala assim, Ah, eu entendi que eu sou o primeiro catequista, né? Mas, efetivamente, ele não sabe como agir. E o projeto Devotos Mirintes, hoje, Padre Camilio, ele tem a revista para a criança, mas ele tem diversos vídeos para os pais, explicando como educar na fé. Então, a gente tem uma preocupação de auxiliar não só a criança a entender. Agora, eu acho muito bonito que quando chega o livro na casa da criança ou chega a revista, algumas crianças falam assim, Nossa, chegou a mãezinha, né? Chegou Jesus. Porque a criança se sente que os pais cuidam dela. Quando os pais permitem que esse material entre na casa deles, as crianças sentem o amor dos pais e sentem o amor de Nossa Senhora. Então, essa experiência de se sentir amado, ela é transformadora mesmo na vida, né? E ao acompanhar o livro com ilustrações do santuário, essa criança já cresce aprendendo a amar a casa da mãe Aparecida. Talvez muitas delas ainda não vieram aqui, mas um dia virão. E ao estar aqui num ambiente onde ela, desde criança, aprendeu a ver, participou, pintou, fez colagem, enfim. Isso vai fazer com que ela se sinta em casa, né? Maria está na minha casa e eu estou na casa de Maria, é o meu lugar. Então, quem já faz parte da família dos Devotos, já tem os seus filhos como Devotos Mirintes, vocês já receberão, ao mesmo tempo que recebem revista, também este livro ilustrado. E quem ainda não faz parte, como pode fazer para conseguir ter acesso tanto à revista Devotos Mirintes como a este bonito livro, Raquel? Então, é fácil. Ele pode ligar para a casa da mãe 0300 210 1210 e automaticamente faz o seu cadastro. A pessoa vai explicar o que é participar dessa família de crianças que amam a Nossa Senhora e pode fazer. Agora, também, ah, eu não consigo ligar, meu celular não liga para esse número. Não faz mal, entra no site, a 12.com barra Devotos Mirintes. Lá você pode fazer o cadastro, pode mandar perguntas para a gente, tem lá jeito de perguntar, tem como pedir para a gente ligar para você se não conseguir. Na verdade, eu acho que assim, a família precisa ajudar. E também, vamos supor que eu sou avó, ou tia, ou madrinha, e o meu afilhado mora longe, eu posso também fazer? Pode. Liga no 0300 e fala, ó, eu moro em tal lugar, meu afilhado em tal lugar. Eu quero mandar para ele esse presente. Ele vai receber como seu presente. Então, as madrinhas, os avós, também podem contribuir na família com a educação da fé. E hoje, infelizmente, alguns padrinhos são apenas do dia da celebração, não são padrinhos na vida, mas esse é um caminho deles voltarem a este compromisso que assumiram, né? De educar na fé os seus afiliados, de ser uma presença do amor de Deus, da palavra de Deus. Dar a Bíblia para a criança pequena não vai fazer diferença, porque esse livro para ela não é interessante. Mas você pode ir colocando sementes da palavra através dessa forma bonita, catequética e didática, que é a revista Devotos e Mirins, e este livro ilustrado para a criança. Então, olha, padrinho, você pode voltar a estar muito comprometido com a educação religiosa do seu afiliado. Mora longe, não tem tempo de fisicamente estar junto, faça essa assinatura dos Devotos e Mirins para o seu afiliado. A cada mês, ele vai estar recebendo uma bonita mensagem de Deus para o coraçãozinho dele, e vai ser um homem e uma mulher que vão crescer e crescer na fé. E você terá participado de uma forma bonita desta missão, né, Raquel? Eu digo que adultos felizes foram crianças evangelizadas. Com certeza. Crianças que tiveram estrutura para enfrentar as dificuldades. E por isso que a gente reforça mesmo esse convite, né? Porque o mundo tem muitas dificuldades. Se você quer a criança que você ama feliz, dê para ela alimentos para ela se fortalecer. Exatamente. Olha, obrigado, Raquel, por mais uma vez estar conosco, né, trazer aí este bonito carinho que o Santuário prepara, pensando justamente na evangelização dos nossos pequeninos, e que cada vez mais a Casa de Nossa Senhora seja uma mensagem de fé e de bênçãos para todas as famílias. Deus abençoe o seu trabalho. Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade. Amém. Amém. Grande abraço. Obrigada. Obrigada.